Vamos ser ligados na Globo, Libertadores 2012. A partir de agora você sabe, são decisões atrás de decisões. O Corinthians entra nesta fase de oitavas de final, enfrentando o Emelec do Equador, o primeiro jogo em Guayaquil. Tem torcida apoiando e tem Cássio, novidade no gol com a 24, 21 Edenilson, 3 Chicão, 4 Leandro Castan, 6 Fábio Santos, a defesa titular do Corinthians, o meio campo também com o Ralf número 5 e o Paulinho número 8. Como volantes e a linha de 3 jogadores, armadores, atacantes, o Emerson número 11, o número 20 Danilo e o número 23 Jorge Henrique. E a outra novidade, uma no gol, outra lá no ataque, o Willian número 7 aparece no Paraguai, conseguiu a classificação, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a vida do Corinthians na fase eliminatória da Libertadores. Saída dada, a bola já na disputa aérea, chegou para tocar nela hoje. O olho do carequinho ali, o Figueroa, ele preferiu rolar a bola, caiu, bateu para o gol, olha o desvio do Figueroa, caiu e pegou Cássio, o que também é importante para o goleiro, né? A primeira que vai, cartão amarelo para o Leandro Castan, que reclamou da falta, Kleber. Reclamou da falta marcada pelo árbitro, aquela falta em cima do Gimenez, então o primeiro cartão amarelo do jogo para Leandro Castan. Olha o Paulinho, ganhou o arremesso lateral. 6 minutos e meio, ele já não está muito feliz com a... Chicão, Chicão, fala com ele, é que o Chicão é capitão do time. Já está de olho na árbitragem, ela volta, é de novo do Jorge. Ele faz o cruzamento, William no desvio de cabeça, a bola vai embora pela linha de fundo. E na última rodada, 6 a 0 no Deportivo Tátira. Mais uma falta marcada. Os jogadores do Corinthians deram as costas, a falta foi cobrada rapidamente, chegou o Gimenez, foi com ele para fazer o corte o Jorge Henrique, que não é nenhum grandalhão, mas estava ligado, porque a defesa do Corinthians deu uma parada, né? Ficou esperando o jogador do Melec botar a bola no chão, fazer a cobrança. Isso é outro assunto, né? Isso pode, não pode se descuidar da cobrança rápida. Bate o escanteio do Gimenez. A bola perigosa, já filmou. Um chega para lá, o Edenilson do Gimenez. Dá para bater. Boa bola do Danilo para o William. Quando ele armou a bater, a defesa se armou. Esse aí é o lance lá do Valencia. O professor na bola. E agora sim, ele arruma para bater. Viu bem o William. E acompanhou o lance, o José Luiz Quinhones. Para ir a 35 minutos. Olha o Corinthians. Emerson, vai para cima o Emerson. Encarou a marcação do Quinhones. Bateu para o gol, bateu para fora. Tentou surpreender o goleiro. Foi boa a decisão. Toda a tensão da defesa do Corinthians. Subiu. Ninguém tocou nela. Emerson, o Edenilson. Foi meio inarrobado para o Jorge Henrique. Jorge Henrique não gostou da entrada do Pedro Quinhones. E respondeu de uma maneira mais escancarada. Você vê, ele tomou a pancada na boca. E depois ele foi lá e reagiu. Na reação, tomou amarelo. Um erro não justifica a outra. Se ele não fizer erro e não fazer nada na primeira pancada, não cabe a ele revidar e tomar um cartão amarelo. Ele deu nessa daí, porque ele tinha reclamado lá atrás. Acho que não foi nessa aí que alguém acertou a pancada. Nessa aí? Nessa aí? Achei que ele estava reclamando do outro lance, porque ele foi muito pesado em cima do Pedro Quinhones. Mas tem que esquecer isso. O jogo é jogado. O Julio está levando o jogo bem. Tem que melhorar no toque de bola, melhorar no ataque, chutar um pouco mais de longa distância. Mas está marcando bem. Não tem que entrar. Não tem que começar o Corinthians a fazer uma guerra. Dá aquela olhada no relógio. Como bem nos ozé, Buitrago e a fita. Fim de primeiro tempo em Guayaquil, no Equador. Brasileiros na Libertadores da América. Pola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo em Guayaquil, no Equador. Já vai a primeira bola para a área do Corinthians. Cássio, Leandro Castanho, encostou no Figueroa. E o Cássio ficou com a bola. Emerson ficou no chão, queria a falta, o Viz não deu. E o Jimenez se prepara e vai fazer o cruzamento. Lá vai ela do desvio, Cássio! A primeira que foi e o Cássio pega! E o desvio foi do zagueiro, do Aquilier. Sutil! Foi buscar o Cássio. O outro que pode ajudar na armação. A gente está gritando com o Emerson. A falta do Figueroa em cima do goleiro do Corinthians. Chegou travando o Ralf. Ele de novo. Boa bola do Emerson. Melhor ainda a devolução do Danilo. Agora o Emerson vai ter que decidir sozinho. Vai para dentro. Saiu do lance. Tocou para o gol. Pega! Ótimo contra-ataque do Corinthians. Rápido. Com toques precisos. E o Emerson foi para dentro. E agora o cartão vermelho. É o segundo amarelo. E, portanto, o cartão vermelho para o Leão e para o Jorge Henrique. Ele tinha o amarelo. Lembra que o lance veio com a Toriana mostrando a bela jogada do Corinthians. E aí, na verdade, estão preferindo o lance bonito ao lance que ocasionou a primeira expulsão do Corinthians na Libertadores da América. O Corinthians não tinha nenhuma expulsão na Libertadores. Agora teve por causa dessa falta aí do Jorge Henrique. A nota que o juiz entendeu ser falta para cartão, não era? É falta para cartão. O jogador ia puxar um contra-ataque rápido. E aí o Jorge Henrique fez uma falta para parar a jogada. E aí é o segundo amarelo. 3 do Figueroa. Gaibor, Mondaini, Mena e José Quinhones fizeram os outros. O torcedor do Corinthians também está no ritmo quente do jogo. Danilo e Jorge Henrique. São os artilheiros do time na Libertadores. Marcaram três vezes. É muito imediato, né? É muito reação de quem não fez falta lá. O jogador da ecotarela nunca evitou que ele pegasse a bola. 18 faltas fez o Corinthians. 11 fez o time da América. 29 faltas no jogo. É, saiu o Corinthians muito, muito mesmo contrariado. Não pode deixar o time da galeta entrar na área, porque o sonho caicá é demais. Vagado do Flamengo com gol de pena. Ele pediu três. O Cássio, os jogadores na barreira. Foram só dois. Na trave. Gimenez acertou o travessão. O Cássio está pedindo três, três, três. Ficaram só dois. Aí o Gimenez foi e meteu no gol. Olha lá. Gimenez nada. Veio o Valência de trás, ó. E aí fica na conta do goleiro, né? E essa podia ficar um pouquinho na conta também na televisão. Quem cortou já tinha batido a falta. Mas o goleiro tem que ser o rio aí, ó. É lógico. Porque três homens já bloqueiam um pouquinho mais a falta aí. Esse entrou no segundo tempo, o Mera. E é um dos responsáveis pela bola parada. Vai lá em cima o Cássio. Um soco nela. Foi firme. Saiu bem o Cássio. Voltou a bola para o Pedro Quinhones. Para o Carlos. Outro cruzamento para a área. Vai lá de novo o Cássio. Firme o goleiro do Corinthians. Sai bem no gol. De olho nele o Ralf. A bola no meio. Lance perigoso. Figueirão Acácio. Com o seu metro e noventa e cinco. Ficou gigante. Se agigantou. Ali na frente do Figueiroa. A bola de ataque aqui. Para o Caio e para o Cássio falar. O tiro para o gol. Cássio. Faz uma grande defesa o Cássio. Na batida do... Eu acho que o 0x0 não é um bom resultado. O Melec não fez pressão. O Coitias não sofreu a pressão que imaginava que ia sofrer. Não teve a guerra que ele imaginou que ia ter. Dava para ter jogado no primeiro tempo. Melhor do que jogou. Então eu acho que tem que se preocupar um pouco. Sim, com o 0x0. Poderia ter... Aconteceu. A pita José Buitrago. Termina o jogo em Guayaquil no Equador. Com o 0x0. Com o 0x0. Com o 0x0.